Você que está sofrendo com o calor, escute com atenção, porque o calorão pode dar uma trégua a partir de amanhã. É o que você vai ver na reportagem de Núbia Simão. Para driblar o calorão, o goianiense se refresca como pode. À noite, liga o umidificador no quarto e o ar-condicionado, senão você não consegue. E às vezes, durante o dia, também na sala, para a gente ver televisão, você tem que ligar o ar. É você cuidar, hidratar bem, boa alimentação. Alimentação de preferência leve, né? Muito vegetal, muita fruta. As temperaturas subiram cerca de 5 graus em Goiás nos últimos dias. Os termômetros registraram 35 graus em Goiânia e no interior, na região oeste do estado, em Aragarças, a temperatura chegou a 38 graus. Segundo a meteorologia, uma massa de ar seco é o motivo das altas temperaturas. Essa massa de ar seco impediu a umidade vinda de norte e também as frentes frias de chegar até aqui, a região central, ocasionando, assim, essa falta de chuva, a elevação na temperatura e baixa umidade. Mas a previsão é de chuva para o final de semana. Temos previsão já de chuva, no sábado de chuva mais isolada, pancada de chuva isolada, mas no domingo a tendência já é de chuva, já começando a noite, na noite de sábado, para amanhecer domingo. Ou seja, vai ser um domingo bem mais agradável, temperatura em torno de 28 graus, 27 graus.